Oi, aqui é a Isa, e no vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar pra fazer um tourzinho pelo meu mapa Sim, gente, eu vou fazer um tourzinho aqui pelo meu mapinha de Minecraft, né Desculpa pelos anúncios, é porque aparece mesmo, mas é bem legal E gente, me desculpe, é porque eu tava guerreando com o esqueleto aqui E ele ficou tacado e freste, e meio que aconteceu isso Então não liga, povo Então vamos começar o tourzinho, né Aqui temos a piscina Muito legal, eu amo a piscina, que ela é feita de quartzo Aí temos aqui o trampolim Ah, eu sou péssima pra subir a escada, gente Não me contratem pra subir a escada Tô caindo Aí a gente pula e... Tá legal esse trampolim, eu gostei muito dele Dá um trabalho Aí aqui, né... Cadê o negócio? Aqui Esse daqui é o outro trampolim, só que... Ah, do pula-pula, né, que eu tenho um pula-pula aqui em casa Pra quem não sabe, eu tenho um pula-pula Que é feito de bloco de slime Então a gente já... Uhul, yeah Uhul, uhul Eita Ai, eu pensei que eu tinha um bicho ali Que susto, gente Ai, vou dar aqui Aí, como vocês já viram em outros vídeos aqui A escola, né Que eu vou fazer um tourzinho, no caso, né Mas, assim... Aqui tem cadeiras Tem... Isso aqui que é tapete Dá pra fazer parkour aqui em cima, ó Tu Aí aqui é feito de coxa Tem umas janelinhas Aqui é o quadro da professora que eu fui inventar Aqui é a professora Magda E... Gente, eu coloquei essa cerca pra ela Porque... Senão ela ia escapar Aí não ia ter graça Aí a porta é feita de... Pera Calma, gente Eu não lembro do que que a porta é feia É feia É feita Ela é de eucalipto É eucalipto Aqui! Eu coloquei esse baú Oh, meu Deus Eu coloquei esse baú porque é coisas que eu não uso Tipo isso Ai, deixa eu comer uma carnitia Que eu estou ficando com fome Aqui, como vocês não... Eu acho que vocês já viram, né? Uns episódios de rotina Oh, meu Deus Tem uma madeira ali em cima Aqui é o mercadinho do seu Zé Que o seu Zé sumiu daqui Eu não sei pra onde ele foi Aqui tem a mesma cerquinha Tem uma fornalha Tem um quebrador de coisas Tem uma crafting table Aqui tem alimento Tem uma esmeralda Que é do episódio passado E... Tem livro Encantado Cheio de livrinho que não está daqui E... Fui eu que... Coloquei um bloquinho Ali Oh, meu Deus Cadê o negócio? Ah, tá Aqui, gente Nessa floresta Às vezes eu acampo aqui, ó Eu peco, ó Coloco a cama aqui Coloco tocha E durmo aqui Aqui nesse cantinho É muito bom dormir aqui Perto do lago Ninguém faz nada Ai Só às vezes aparece bicho Mas... Mas... Eu acampo aqui mesmo Ih... Ih, gente Eu acho que vocês já viram Que nos fins de vídeo Eu venho pra cá Pra esse lugar Que assim Ai É tipo uma casa Só que uma varanda Olha, gente Dá pra ver a vista É porque Eu uso isso Pra ver se não tem mob Não tem bicho Não tem algo aqui Ver se tá tudo lindo aqui Lindo, maravilhoso Olha a minha cidade Que linda Ah, daí Aqui tem um telhadinho Tem o negócio Aqui Cercas E com portão E... A gente vai descer Gente, eu tenho muitas ervas Pra descer Tá Aqui temos uma ovelha Gente Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia O que eu vou fazer No vídeo Assim Sem ser o tour Agora vamos pra minha casa Depois eu faço isso Aqui Temos as escadas Aí temos um trem de pedra Aqui A gente entra O choro é todo colorido Tem uma bancadinha Isso daqui Aí aqui o baú de Que outros aqui eu não uso E comida Daí Vendo pra cá Temos a mesa Com cadeiras flutuantes E uma mesa Daí A gente Vem pra cá Pro baixo E... Aí tá escrito Isa Gamer Entendem? Eu até não tenho que fazer direito E aqui tá faltando um bloco Que fogo Tá lá de fora Né? Realmente Aqui a TV O botão O sofá Que desse tamanho mesmo Subindo aqui as linhas A gente volta pra cozinha Né? Aí subindo As linhas De novo Ai A gente vem pro meu quarto Tem um tapete de coração Tem aqui meu computador Que eu faço nos vídeos Né? Eu pensei que eu mando Coisa pro todo Aí Tudo bom Aqui minha cama Né? Escadas de quarto Tudo colorido Minha caminha Aqui é roxo Né? Aí tem mais linhas aqui Aqui meus guarda-roupa Que eu guardo isso Guardo isso Guardo isso Aí aqui tem um baú Que é coisa pra escola Sabe? Que eu faço nos episódios Aqui minha penteadeira Minha estante de livros Que tá faltando uma Aqui tem vinhas E Ô meu Deus Aí aqui tem Isso aqui E tem as roupas casuais Que eu não uso Assim Eu uso Às vezes Nos vídeos Aí aqui temos A nossa Banheira Querida Banheira Aí aqui temos A pia O vaso Aí Aí tem uma Mesa de encantamento Aqui E Deixa eu comer Uma carne E É só isso Gente Eu acho que é Na casa Só isso Então gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa aí Seu like Se inscreva no canal Opa Pera Calma aí Se inscreva no canal Ative o sininho Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau